Fala galera do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é Renato Diogano com mais um vídeo de Genshin Impact 4 Play 4 e vamos fazer a missão do Essa Poesia, Essa Cidade e ela começa assim, ó Busca inspiração para a poesia perto da cidade, perto do chalé de Bubu A crise de Leeway se instalou, mas trouxe uma onda de mudanças para a cidade O poeta Genshin gostaria de captar esses turnos em versos Vamos ver como é que eu vou fazer, temos uns cachorros Cachorritos Tá longe, meu amigo Tá lá do outro lado A missão começou aqui na cidade, aproveitando que já estou aqui, já vou comprando os peixitos Esper Wildlife Pfalla Muito obrigada Obrigada Pallada 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 o que você está no lugar? eu vou só contar eles o que você está no lugar? o que você está no lugar? é um lugar que você está no lugar Só pra lembrar Minha atualização aqui já fechou Acaba quando Acabaram que é 3 dias Ué Ah tá Entrega os especiais de comida Eu já entreguei Não tá entendendo nada Já tá no máximo também Ah é que eu já completei tudo Ah é caso eu precisasse completar Agora que eu entendi Eu já fiz Então nem me deu trabalho A comida Ah tem um prato do dia Que beleza Vou fazer essa missão Vou fazer logo esses pratos do dia Então Eu já faço Entrego e ganho mais 60 de gemas Ah garoto Podem morre né Eu tô achando que era só um Viajei já o terceiro que eu tô fazendo Não bem que tem 3 dias que eu Deixa eu lembrar Quanto tempo Falta pra ver se não vai acabar Ah é 3 Ah daqui a 13 horas Olha que doideira Pô Cara que vacilo Poxa demor Demor Eu assumo que eu errei Ah poesia Tal Como é que eu tô indo Pra lá e pra cá Se eu tô fazendo A fofoca dos outros A missão Eu tava sem a missão Fica andando por aqui Pra lá e pra cá Que é a fofoca dos outros Dos outros Cara que vacilo Eu não acredito Que eu perdi a missão Que droga Algumas pessoas por aqui Vamos conversar com elas Tudo está bem Tudo está bem O que está bem? Vamos ver se é você Não houve um grande incidente Na cidade mais cedo Bom Felizmente Nada de ruim aconteceu depois E o mais importante É que todos os pós de comida Da cidade ainda estão abertos O que seria Daquelas iguarias Que tanto gostam Ah A gente tá falando Da comida A gente tá falando Ah Falando de comida Só pensa em comida Comideiro Comideiro Tu só pensa em comida Quanto mais uso essa ópera Menos entendo O que está acontecendo? Olá viajante Bem Esse é o problema A casa de Chai Yu Promoveu mais novas óperas Recentemente E qual a sua opinião sobre isso? Mas elas são bom Animadas com certeza Mas não entendo Não sei o motivo De além gostar de tanto delas É uma boa pergunta Pessoalmente eu gosto muito Dos clássicos Afinal eu estou Acostumado a eles Mas o pós de Yu Está mudando E as novas óperas Parece acompanhar Essa situação Mesmo assim Essas mudanças Estão Muito rápidas As óperas antigas Não são apresentadas Há muito tempo Me pergunto O que Rexlar Faria Não Não vamos falar Sobre isso Verdade A gente entendo O que deveria ser Entendido Caraca 1500 Alguma coisa O troço Está longe Para ver Mas Eita Perdi a missão Que isso Que coisa Agora sim Vou entregar Para os farei As missões Da comida Por mais 60 Vai ajudar Então O que Então O que O que você está indo? Aprendeu alguma coisa, meu senhor? Bom, é mesmo? Fale mais sobre isso. Ótimo, com certeza, alegrar o ambiente. Ventilhões, um símbolo de tempo de paz, perfeito para minha imaginação poética. Ah, não há nada de errado com isso. Como ele é uma das principais necessidades de prazeres na vida, especialmente em uma cidade composta de Yui. Algumas pessoas ainda acham que as coisas estão mudando demais. Sim, é muito fascinante, anotarei tudo. Talvez usem minhas composições poéticas. Tá se transformando, eu sei disso, Yui, a nova Yui. Galera, que legal, concluímos missão. Ganhamos autógrafo do cara ainda. A, B, C. A, B, C. C, B, C. Então vamos voltar pra lá agora, vamos entregar essa missão e fechar o vídeo. Porque no próximo vídeo... A gente vai... Nós vamos, né? Acho que tem uma missão mais cima de aventura, pra dar um gás. Acho que chegou a missão de aventura, isso é bom. Hoje... Hoje são 17. E faz três, quatro, seis dias. Pra atualização. Espero que venham coisas boas. Porque muita gente tá reclamando das mesmices do jogo. Porque assim, eu acho que eles tão pagando uma história muito curta por atualização. Eu acho que eles poderiam fazer isso. E fazer uma certa diferenciação em armas. Tem armas aqui que o padrão é o mesmo. Poucas mudanças, eu acho que deveria mudar mais, sim. Tipo assim... Armas craftadas, elas deveriam ter... Muito mais poder de ataque do algo que eles são difíceis de utilizar. É mais fácil você achar as armas do banner, do que mesmo do... Do... Do craft. Eu acho que seria melhor isso. Acho que era real. Mas, né? Eu não sei o que faço. Então é isso. A gente vai fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Um abraço. Valeu!